Aí tu vai, quer dizer, eu vou mid, tu vai bot, tu vai jungle. Chegou aqui, eu vou pegar, vou tomar uns danos, fingir que tô capa, você vem por aqui e ganca. A gente mata esse cara, puxa a torre. Puxou a torre, vem no roxã, vem no roxã, fica aqui, ó. Matou esse bicho aqui, pega o eyes of morte. Pegou o barão aqui, ó. É barão, barão. Pegou o barão aqui, ó. Enquanto você faz esse aqui, você rouba a jungle inimiga, entendeu? Distraiu do barão, jogou na jungle inimiga. E outro vai puxando a torre por aqui. Já puxa por aqui. Enquanto a galera vem, deixa puxar a torre aqui o inimigo. Enquanto isso, vem pra cá, pega o centro deles, GG. É isso aí, basicamente. Que aula, hein? Que aula. Conta agora a tua versão aqui. Não, assim, o Gal e o BT sentou um do lado do outro. Aí o restaurante tava fechando, viu? O Gal e o BT, os dois entrando no restaurante. Não era a rodízio, né? Uma correria lá dentro. O garçom já correndo pra cozinha. Correram pra cozinha. Com desespero. Gente levando mãos à cabeça. Prepararam um monte de pão pra colocar na mesa. Mas na minha opinião foi um combo. Gal e o BT ali. E ainda eles sentaram um do lado do outro. Ficou mais acentuado ali. Quero te parabenizar aí pela vestimenta, né? E aproveitava pra perguntar. Qual vestimenta? Você estudou? Você sabe qual que é vestimenta? O empreendedor é a melhor pergunta. É o vestimenta árabe, né? No caso. Bom. E qual que é a pergunta? A pergunta é... E a carteira de motorista? Vai tirar ou não vai tirar? Porque disseram que você bateu o carro. Eu ia falar de jogo da semana passada. Já faz duas semanas. Você preparou hoje o dia inteiro pra fazer essa pergunta? Essa pergunta? Da onde você é? Da onde você é? Brasília. Não. Que veículo de comunicação? Twitch TV. Conhece, Gaules? Entendi. Você tem mais uma chance? Mas só tem esse ano. Não, não deu. Não deu. Vamos tentar a segunda vez. Quer que eu responda o quê? É pra perguntar ou é pra fazer comentário? É porque se não for esse ano, você vai ter que fazer todo o processo de novo, né? Parabéns. Leu a regra? O que mais? BT, você acha que o Liminha, ele tava mais na expectativa ou tá mais numa expectativa de uma vitória do Brasil ou ir na porra do Cheesecake Factory hoje? Não, vou ser sincero. Essa viagem meio hype tava pelo Cheesecake Factory. Desculpa. Aí chegou ali também o Príncipe agora. Parece, né? Se bobear o Príncipe, não vou dar. É, uma travadinha na imagem também. Falou, tem que rir, né? Toda uma resenha ali, ó. Liminha, se o Príncipe fazer uma piada, é melhor dar uma risada, né? Senão é de goletos, né? Toda uma conversa. Muitas pessoas aqui em volta, olha só. Negócio importante. Estamos falando sobre o Comitê Olímpico, né? Que vai discutir a questão das Olimpíadas de esporte eletrônico. Que esse Comitê Olímpico não quer nenhum FPS. E ele vai lá pra fazer esse argumento, né? Ah, agora. O FPS. Legal, legal. E aí ele tá falando pra Gedeus que não vai tá aqui amanhã. Caraca, hein? Ótimo, hein, BT? Agora falaram, ó. Não sei o que falaram. Ei, Sam. Se filmar muito, já sabe. É degô. É degô. Três segundos max. Foca não. Foca não. Vem pra cá. Cuidado aí, ó. Eu acho que estão te usando de backdrop, BT. Não mexe muito não, tá ligado? Porque ia ter essa resenha. É, toda uma resenha aí. Tudo bom? Brasileiro? Português. Opa, tudo bem? Prazer. O que faz aqui no evento? O evento, você já representaram o... O J? Ontem? Ixi. Aí agora eu falei com a pessoa certa, meu irmão. É. Primeiro de tudo, ontem a gente falou com o Ney. O Neymar tava aí. E aí, ele é passa do Ney, né? Passa do Ney, ele aqui, japonês. Segue o Ney, segue ele. O Neymar postou no Stories, a filha dele nasceu ontem, ele deu um salve nele. Aí o J? Ó, aqui ó, eu no Stories do Neymar. Calma, calma, calma. A gente sabe que o Neymar disse aí, calma. Aí eu tenho uma ligação muito forte com o J. Por quê? Porque meu time no Ultimate Team, eu não tinha muitas coins pra botar, e eu tirei a carta dele. Foi meu atacante por muito tempo, habilidoso, guardado. Então, se possível, few words for Brasil, se você depois pudesse... Eu quero perguntar se ele joga CS. Ele joga CS? Ele joga CS? CS, não. Mas eu quero montar equipa de CS. Ah, a gente não capricha. Eu tô com problema. A gente errei. Eu falo pra eles, jogadores brasileiros bons, eu posso indicar. Porque o Brasil... Português também. O Brasil ganhou duas vezes o Major. Tem um cara no Portugal, chama Arrozdo. Todo mundo conhece. Você tá chegando agora. Eu esteve aqui, também o Manager da Equipa... O Diogo tem uma equipa de esportes, que é a Luna Galaxy. Que tem FIFA, PUBG e Rocket League. Ah, ele tá querendo vir pro CS. Exato, entendi. E ele tá aí o Team Manager dele, que é o Armando, que está ali. O Armando, o Armando. Mas sim, a gente pode combinar aí com o verso dele. Quanto tempo é que vocês precisam? Um minutinho, dá um minutinho. Só que... Não, deixa ele terminar lá. Deixa eu ver. É só... Brasil, futebol. A gente gosta muito do Brasil, né? Deixa eu falar que a Liverpool... Beleza. Sim, sim. Tem que ir pro Rio, viu? É o nosso convidado. Tem que começar a meter o louco. O Brecht que se vira. A gente convida pro Rio. E o Brecht que se vira pra botar isso pra dentro. Bora. Fora, Neymar! É? Sei lá. Valeu. Ai! Você não viu! Ela voltou! É na volta! Valeu, take my friend. Obrigado, meu amigo. Mais um escamado com sucesso. É dois, papapá. Bora? Na hora. Como diria o Negueri lá, você tem que vir aqui, ó. Ó, postura, Neymar. A mulher chegou, postura. Nice to meet you. Nice to... Sorrisão. Sorrisão. Sem muito. Mas o primeiro. Sorrisão posturado. É brincadeira. É brincadeira, pô. É brincadeira. Tem que ficar aqui, ó. Ó, 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 ó. Não, pô. A galera tá te sacando lá em casa. Tá bom, vambora. Mas eu, como eu tô torcendo, eu posso torcer. Eu quero é 1080. É, o torcedor é dele. E agora parece que vai rolar. Agora parece, fala aqui, hein? Vai ter antidoping. Antidoping? Isso, né? Vai ter antidoping. Não tô sabendo, vai. É, tem antidoping. Não fez antidoping ainda. Você usou a brava hoje ou não? Ah, o Valenzão, não curra, eu tô comendo. Já perdi três quilos nos duas semanas. Eu tô no foco. Perder peso é coisa de usar brava, hein? Eu já saí do 97 pro 94 na raça e vou descer mais. Eu não sei quem que foi escolhido aí pro antidoping. Se bobear, é você, viu? Ah, então você não foi ainda. Por eu te perguntar como é que é o antidoping. Você não foi... Não, não rolou nenhum antidoping ainda. Eu acho que agora chamaram o Yuri pela clara. É porque é só quem ganha também, né? Sorry, sorry, meu friend. Oi. Eu tô me guardando porque o Liminha tá desde o Brasil. Ô, BT, quando a gente chegar, vamos na X-Cack Factor. Chegamos, cansado, vamos na X-Cack Factor. Falei, vamos comer aqui, rei, que já tá aqui. Aí comemos ele, vamos sobremesa na X-Cack Factor. Falei, pô, reizão, viagenzinha, 30 horas, vamos descansar. Acordou, vamos almoçar na X-Cack Factor. Tá em cima do horário. Hoje, hoje eu não escapo, irmão. Hoje é lá na X-Cack. Então eu vou nesse cafezinho, velho, com gosto de água suja aqui. Tô serupando da pia. E aí depois é uma X-Cackzinha. Eu espero que você ganhe esse jogo, inshallah. Minha esperança é uma pia. Você gosta? Fúria, Fúria, Fãs. Fúria, Fãs, mas primeiro G2. G2 é ovo, pô.